Uau, estou aqui para mostrar a vocês o pacote que chegou hoje, minha primeira importação, meu primeiro redirecionamento, pesquisei bastante antes de redirecionar, até chegar ao Jones Bazar, do grande Diogo Azevedo, e está aqui o pacote. Foi enviado dia 14 de setembro, saiu dos Estados Unidos dia 14, chegou hoje, só chegou hoje dia 4 de outubro, ou seja, 20 dias, podia ter sido em menos tempos, mas o pacote ficou preso em 5 dias na unidade dos Correios de Recife, só veio chegar hoje aqui no interior da Paraíba, e fui taxado em R$ 408, mas super valeu a pena, porque aqui dentro tem camisas, perfume e iPhone. Bem, eu vou abrir e após checar eu mostro para vocês como é que está, beleza? Valeu! Olha aí pessoal, tudo bem embaladinho, o Diogão aí mandou tudo do jeito que eu pedi, tudo bem embaladinho, mandou os perfumes e o celular envolvido pelas camisas e por o tênis. Vamos lá, destrinchar o que tem aqui. Olha aí galera, o que tem dentro do meu pacote. 3 jogos de PS3, tênis Adidas, 4 camisas NFL, dos times da NFL, camisas do Patriots, do Panthers, do Giants, do Saints, 4 perfumes importados, um 2&2, Paco Rabanne, Lady Million e Jadori e um iPhone 5, pronto. Isso foi o que veio na minha, no meu pacote, no meu redirecionamento com a Jones Bazar do grande Diogo Azevedo. E é isso aí. Fui taxado, mas a taxação valeu a pena, super a pena. Valeu super, 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 foi muito bom. E recomendo a todos, pode redirecionar, pode confiar no cara, ele é 10 e ele manda tudo bem embaladinho, tudo como ele manda, sem contar que é o redirecionamento mais barato de todos que eu pesquisei e o mais seguro dos que eu já vi. Valeu, valeu galera, obrigado Diogo Azevedo, obrigado Jones Bazar, fui!